Galera, eu tô aqui hoje na Serra do Roncador, um dos pontos aqui de... Vocês sempre conhecem, né? Eu coloco sempre das minhas redes. Eu tô aqui com o Patrício Campos, que é baiano. Baiano de onde, Pedro? Sou de Jequié, na Bahia. De Jequié. Bahia é a terra do turismo, é a terra das belezas naturais. E ele tá aqui encantado com a nossa Serra do Roncador aqui. O que é, cara? O que você achou daqui do visual? É um diferencial, né? Porque a gente mora num lugar tão próximo da gente. Em São Gonçalo. E a gente, podendo conhecer, né? Uma paisagem dessa, né? Num dia desse tão maravilhoso com os amigos que nos convidaram. Eu recomendo você que não conhece o lugar, que venha aqui. Porque é uma inspiração mesmo, entendeu? Você chegar aqui num lugar desse e ver uma paisagem dessa, é uma inspiração. Recomendo a todos que possam vir, conhecer o local. É um local muito bonito mesmo. Só você vindo pra ver mesmo o local como é que é. Recomendo a todos, pessoal. Maravilhoso. E eu já vou deixar aqui o meu amigo Flávio Clemente. Meu xará Flávio Clemente foi que trouxe o Patrício aqui. Junto conosco aqui nessa caminhada que nós fizemos até aqui em cima. Do nosso grupo aí da caminhada terapêutica. Você precisa conhecer a pedra do navio na Serra do Sambéu. A rampa de voo livre. Bota na mão de Flávio que ele conhece. Legal, legal. Nós vamos sim. A responsabilidade dele. Quando quiser vir com a gente, fica à vontade. Ok. Obrigado, gente. Beleza, gente? Está aí o baiano Patrício Campos dando seu testemunho aqui sobre as nossas belezas aqui de Rio Bonito. Aqui nós estamos na... Tanguá, né? Na quadrupla... Aqui é a quadrupla fronteira, né? É o limite de quatro municípios aqui em cima. Maricá, Saquarema, Rio Bonito e Tanguá. Tem essa pegada também que é bacana. E você está quanto tempo no Rio? Desde que você veio da Bahia. Já tem uns 14 anos já, né? Que a gente está no Rio de Janeiro. Beleza. Mas o falar cantado, o baiano não perde, né? É normal. Não pode não. Está na raiz já. Já está na raiz, pessoal. O pior não é isso, cara. O pior é que na hora que nós chegamos, eles vieram um pouco na frente. Eu perguntei ao Flávio. Flávio, e aí a galera que vê que você... Não, o baiano já está na rede. Eu falei, porra... É rápido, né? É rápido, pessoal. É brincadeira, né, cara? O pessoal fica sempre fazendo essa brincadeira pejorativa com os baianos. Até Medina está no pique, pessoal. Patrícia, valeu. Olha, o grupo da paleta, tá, pessoal? Está no WhatsApp aí, tá? É, manda recado aí. Manda recado para o pessoal aí. O grupo da paleta. Valeu. Tem um lance agora também que vocês estão planejando trazer as esposas, namoradas? Sim, com certeza. Não, trazer sim, mano. Elas vão vir, né? Vão vir. Se elas não chegarem aqui, nem que a gente mande um helicóptero para elas chegarem aqui em cima. Olha, meninas aí, as esposas dos rapazes que estão aqui, as namoradas, eles não esqueceram de vocês, entendeu? Todos estão lembrando de vocês aqui, né? Pensando, sobretudo, no lanche que vocês poderiam ter trazido, eles não trouxeram. Patrícia, obrigado, irmão. Obrigado a vocês, meu amigo. Rapaziada, abraço grande. Vamos em frente. E aí E aí